O aposentado Paulino dos Santos Lins de 64 anos foi encontrado morto na casa onde morava sozinho na rua 2, bairro São José 3, zona leste de Manaus. De acordo com moradores da área, ele falava com vizinhos todos os dias, mas a quatro já estava desaparecido. Preocupados, eles entraram na casa e encontraram o corpo de Paulino em estado de decomposição. Na manhã desta sexta, 30 de julho, o corpo foi recolhido do local e levado ao Instituto Médico Legal. Ainda segundo a população, ele era hipertenso. De acordo com peritos, a morte foi de causas naturais ainda desconhecida.